Oh papoila, linda flor, minha papoila aguerrida Quem te pintou dessa cor, cor do sangue, cor da vida Eu já sabia que tinhas na beleza o perfume Olha que as ervas daninhas morrem por ti de ciúme Nos campos de trigo do meu Alentejo Eu vivi contigo, perdi-me num beijo Papoila que partes, mas eu fico à espera Eu hei de encontrar-te lá para a primavera Nos campos de trigo do meu Alentejo Eu vivi contigo, perdi-me num beijo Papoila que partes, mas eu fico à espera Eu hei de encontrar-te lá para a primavera Minha flor, saudades minhas, qual magia ou feitiço Chegas com as andorinhas, avalas sem dar por isso Minha papoila formosa Não andes por maus caminhos Não andes por maus caminhos Não queiras ser como a rosa Deus te livre dos espinhos Nos campos de trigo do meu Alentejo Nos campos de trigo do meu Alentejo Eu vivi contigo, perdi-me num beijo Papoila que partes, mas eu fico à espera Eu hei de encontrar-te lá para a primavera Nos campos de trigo do meu Alentejo Eu vivi contigo, perdi-me num beijo Papoila que partes, mas eu fico à espera Eu hei de encontrar-te lá para a primavera Nos campos de trigo do meu Alentejo Eu vivi contigo, perdi-me num beijo Papoila que partes, mas eu fico à espera Eu hei de encontrar-te lá para a primavera Nos campos de trigo do meu Alentejo Eu vivi contigo, perdi-me num beijo Papoila que partes, mas eu fico à espera Eu hei de encontrar-te lá para a primavera